MÚSICA MÚSICA Você já pensou em ter uma loja virtual pronta para começar a ganhar dinheiro agora mesmo? Com a New Connect, essa oportunidade é real. Nossa loja virtual está disponível para você sem nenhum investimento inicial. E sabe o que é melhor? Você pode ganhar até 20% de lucro indicando nossos incríveis produtos. Imagine não precisar pedir dinheiro emprestado para ninguém, mas sim começar a divulgar os nossos produtos em pouco tempo, conquistar uma renda extra de R$ 300 a R$ 800 por mês. As possibilidades são reais e a New Connect está aqui para te apoiar. Agora é a sua vez. Clique no link abaixo para começar hoje mesmo e transforme seu tempo livre em oportunidades de renda extra. Você sabia? O óleo Strong é da New Connect Cosmetics? Assim como o Leite Moça é da Nestlé, o Miojo é da Nissin e a Sprite é da Coca-Cola. O óleo Strong tem sua força na New Connect. O óleo Strong para as pernas, nosso carro-chefe, está entre os nossos mais de 160 produtos que vão desde perfumes, xampus até suplementos alimentares. Estamos no mercado desde 1994 com o verdadeiro óleo para as pernas Strong. Conheça alguns dos benefícios. Elimina dores e previne contra varizes, além de ser um descongestionante venoso. Trata vasos, má circulação, atenua celulite e flacidez. Previne flebite e estrias na gravidez. Pode ser usado como veículo em massagens corporais e drenagem linfática. Pode ser usado para diversos tipos de problemas como luxações, conduções, entre outros males. E é por isso. Pensou em óleo para as pernas? Pensou Strong. Pensou New Connect Cosméticos. Pensou em óleo para as pernas, nosso carro-chefe, está entre os nossos caras e drenagem linfática. Fala campeões, excelente tarde a todos. Bem-vindos a mais um episódio do Newcast, o podcast mais bonito do Brasil. E hoje, nós estamos aqui no Novembro Azul e eu quero chamar você, homem, para a consciência de que é super importante que você cuide da sua saúde. Então, se você, por algum motivo, por preconceito até, ainda não procurou um proctologista, é momento de você se cuidar. Show para o preconceito e bora se cuidar. E agora que a gente falou de utilidade pública por causa do Novembro Azul, eu quero chamar vocês para poder assistir o nosso Newcast de hoje, que vai ser muito valioso. Para quem não sabe, o objetivo do Newcast é levar conteúdo para empreendedores. Sejam os empreendedores que fazem parte da New Connect ou que fazem parte do universo empreender. E hoje o nosso convidado é Lucas Carvalho. Isso mesmo, formado em jornalismo, hoje repórter do SBT, do programa Tá Na Hora. E hoje ele vem conversar um pouquinho com a gente a respeito da importância da comunicação. A arte da boa comunicação. Como empreendedores devem se preparar para o sucesso. E bora lá Lucas, se apresente para o nosso público, conte um pouquinho mais a respeito de quem é o Lucas Carvalho. Oi Lúcia, obrigado pela oportunidade de poder participar aqui do seu programa, aqui do Newcast. Queria muito estar aí no estúdio, mas é uma pena que por questão de agenda a gente não tenha conseguido, mas eu tenho convicção de que vai ser um papo muito incrível. E eu estou muito feliz realmente pela oportunidade e pelo convite. Bom, eu sou jornalista, sou formado em Aracatuba, no interior de São Paulo. Eu desde pequeno sempre sonhei em ser jornalista. Eu sempre me comuniquei desde criança, aliás, me comunicava mais com adulto do que com criança. É interessante que quando eu era menino assim, criança, eu tinha mais facilidade para falar com adulto do que para falar com os meninos ali, com a criançada da minha idade. E desde sempre eu tive essa veia voltada para a comunicação. Eu era aquela criança que gostava de falar em público, que gostava de apresentar trabalho de escola, que gostava de apresentar gincana. E eu fui desenvolvendo essas técnicas e desenvolvendo, acho que essa aptidão na escola mesmo. Porque na escola eu já fazia rádio na hora do intervalo, na hora do recreio. Fazia jornal impresso ali, na folha de sulfite mesmo, para as salas de aula. Então eu sempre tive essa veia da comunicação e desde sempre falava que ia ser jornalista. Fui persistindo nesse sonho até que consegui entrar na faculdade, consegui me formar no interior de São Paulo. Comecei minha carreira jornalística numa filiada do SBT em Aracatuba. Como estagiário, produtor, depois repórter. Depois fui para Bauru, também no interior de São Paulo, para ser repórter e apresentador da Record. Depois de um tempo, vim para São Paulo para trabalhar na Record, aqui em São Paulo. Fiz Fala Brasil, Balanço Geral, fiz algumas vezes Cidade Alerta. Tive a oportunidade de participar de grandes coberturas jornalísticas, com foco sempre no jornalismo ao vivo. E agora, mais recentemente, eu fui convidado para ser repórter do Tá Na Hora, que é o programa das tardes do SBT. E adoro falar de comunicação. Também tem um podcast que eu apresento com a minha namorada, que é jornalista também, a Paloma. E acho que comunicação é a base de todas as coisas. Seja para quem trabalha com essa mídia, seja para quem trabalha na internet, na televisão, no rádio. Seja para quem quer vender mais, para quem quer empreender. Ótimo, excelente. Fala para a gente um pouquinho a respeito de como é que a pessoa pode fazer com que a arte da boa comunicação, ela venha a trazer bons resultados nos empreendimentos. Seja ele qual for, seja ele da venda, enfim, qualquer tipo de empreendimento. Olha, se a gente parar para pensar, a comunicação é a base de qualquer coisa. Você precisa ter uma boa comunicação para que você tenha um bom relacionamento com o teu parceiro, com a tua parceira. Você precisa ter uma boa comunicação para ter uma boa relação com os seus amigos, uma boa relação no trabalho. A comunicação é a base de absolutamente qualquer coisa. E para o empreendedorismo não é diferente. Você precisa ter clareza naquilo que você quer comunicar. E como é que você tem essa clareza naquilo que você quer comunicar? Eu penso que o primeiro passo seja acreditar naquilo que você está falando, acreditar naquilo que você está vendendo. Não pode ser apenas um discurso pronto para que você venda mais. Você precisa acreditar no propósito daquilo. Eu trato a comunicação como um propósito. Eu acordo todos os dias para ir trabalhar sabendo que aquilo é um propósito de vida para mim. É claro que muitas vezes eu faço reportagens que eu não gostaria de fazer, de assuntos que eu não gostaria de fazer. A gente infelizmente cobre muita violência, por exemplo. Mas eu tenho convicção de que o meu trabalho, de que a minha comunicação, ela é essencial e de que ela pode transformar a vida de pessoas. Então, acho que o primeiro passo é ter propósito. E para quem é empreendedor, para quem tem um produto, um serviço para oferecer, trabalhar com um propósito é essencial. Você precisa acreditar naquilo que você está vendendo, acreditar na utilidade daquilo que você quer oferecer para os outros, para que dessa forma a tua comunicação já seja naturalmente mais fácil. Porque é muito mais fácil falar daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente acredita. Então, eu acho que o primeiro passo é esse. É ter propósito. Depois, uma comunicação assertiva. Não é falar bonito, não é usar as palavras mais rebuscadas. Eu acho que a simplicidade pode ser o chique, muitas vezes. Porque à medida que você se comunica de forma simples, você está sendo assertivo. Você consegue atingir o coração daquele mais simples, você consegue atingir também o coração daquele que, de repente, tem um nível de instrução maior. Então, quando você vai oferecer um serviço, você não precisa florear nas palavras. Você precisa se comunicar de uma forma muito simples, apresentando aquilo que, de fato, o teu produto tem de diferente. E apostar nesse diferencial, comunicar esse diferencial, saber estabelecer uma conexão entre a pessoa que você está oferecendo o trabalho e o teu serviço. E comunicação nada mais é do que conexão. A pessoa precisa ter esse hábito, essa vontade, esse entendimento de que comunicar é estabelecer essa conexão. Muito legal, muito legal. E isso que você falou sobre a importância de você ser assertivo com simplicidade, faz todo sentido. Porque o programa onde você é repórter, né, ou tá na hora, por exemplo, é um programa que comunica com o povo. Então, não faz sentido uma linguagem rebuscada, algo que a pessoa não vai entender. Assim como os produtos aqui da New Connect são produtos voltados para o povo. Não faz o menor sentido se o meu consultor de saúde, beleza e bem-estar resolva ir vender os nossos produtos e começar a falar da rebimboca da parafuseta, por exemplo. Ninguém vai entender do que é que ele está falando. Então, buscar uma linguagem que conecta e simples funciona muito mais do que ficar falando a respeito de termos técnicos de um determinado produto. Essa é aquilo que eu acredito. Concordo com você e digo mais, os consultores, por exemplo, da empresa, evidentemente que eles estão ali oferecendo os produtos, porque tem aquela relação de comissão, de salário, de dinheiro, que enfim, todos nós trabalhamos para isso, todos nós trabalhamos para pagar os nossos boletos. Mas eu insisto na questão do propósito, viu, Lúcio? Por exemplo, os seus consultores, eles têm convicção daquilo que eles estão oferecendo, daquilo que eles estão vendendo, eles acreditam no produto, eles conhecem o produto. Eu não sei nem se eles usam os produtos, mas mesmo que não usam, eles conhecem o produto, eles conhecem a maneira como foi feito, o que oferece, quais são os resultados. Existe conhecimento de causa naquilo que está oferecendo? Porque eu sinceramente acho que se for para vender, para oferecer apenas para ganhar o dinheiro, talvez não haja aquele comprometimento tão necessário, porque eu insisto que comunicar é estabelecer conexão. E a gente só consegue estabelecer conexão com aquilo que a gente entende, com aquilo que a gente compreende, com aquilo que a gente acredita. É muito mais fácil eu convencer você a assistir ao Tá Na Hora, que é o programa que eu participo, estando nele, fazendo parte dele e acreditando no que eu faço, acreditando no que a nossa equipe faz, do que apenas por uma ação de marketing. Assiste lá, vai, assiste lá. Então eu quero estabelecer uma conexão com você, de que forma? Indo pelo essencial. E o essencial, para mim, esse é o meu entendimento, essa é a minha compreensão, é estabelecer a relação de propósito com aquilo que a gente está vendendo. Olha, para você ter uma noção, de certa forma, nós que somos jornalistas, entre aspas, vendemos a notícia também. Por quê? Porque a nossa missão é oferecer um cardápio variado de notícias da maneira mais simples possível. E você que é público, você que é telespectador, vai gostar mais de uma, vai gostar mais de outra, né? Você vai ter afinidade com um assunto mais do que outro. Mas a nossa responsabilidade como jornalista, além de trazer a informação correta, é vender, e eu digo aqui vender entre aspas, por quê? Porque a maneira como a gente oferece esse assunto para você. Se não for, pelo menos, uma forma atrativa, você não vai querer ficar ali, você vai trocar de canal. É a mesma coisa para quem vai vender um produto. Se o vendedor está sendo atrativo, ele está sabendo usar a comunicação dele para tornar o produto que ele está oferecendo mais atrativo, essa é a grande questão. Olha, muito legal, muito legal. Aqui na New Connection a gente tem o hábito, nós oferecemos workshops de produtos todas as quartas e sábados. Porque a nossa finalidade é exatamente essa, fazer com que as pessoas conheçam os produtos, para poder estar falando com segurança a respeito deles. E aqui a gente tem um lema também. Primeira coisa que você precisa fazer é usar. Porque quem usa, confia. E quem confia, transmite confiança. Então, é a base de tudo. Se você não entende sobre o seu produto, se você não usa o seu produto, como é que você vai falar dele com segurança, com propriedade? Então, faz todo sentido essa questão que você colocou a respeito do propósito. Então, a New, ela embute nos nossos consultores essa cultura de se apaixonar por aquilo que ela está representando. Porque um consultor, ele representa um produto. Então, não é... Você precisa ter uma finalidade, você precisa entender a finalidade daquilo, você precisa entender o propósito. E nós costumamos dizer o seguinte, que aqui nós não somos vendedores. Nós somos consultores de saúde, beleza e bem-estar. Então, eu ouço qual é a sua necessidade. E dentro do nosso portfólio, a gente te oferece soluções. E é óbvio que você vai oferecer soluções que você conhece. Porque se você não conhece os produtos, se você não participa dos workshops de produto, para poder estar falando a respeito dele, como é que você vai propor uma solução para o seu cliente? É isso. Eu penso que se vocês estão investindo em comunicação, porque, na verdade, a realização desses workshops nada mais é do que estabelecer aí uma relação de confiança em relação aos funcionários, aos consultores, aos colaboradores, e propor através desses workshops esse discernimento ao fazer essa comunicação. Eu acho que o maior investimento que a gente pode fazer em nós mesmos, enquanto pessoa, inclusive, não estou nem dizendo apenas do aspecto profissional, mas também do aspecto pessoal, é na comunicação. Quando a gente perceber que a comunicação é a base de absolutamente tudo, eu acredito que muitos dos nossos problemas serão resolvidos. Porque, na grande verdade, muitos dos conflitos que a gente tem no dia a dia, ou quase todos os conflitos, eles acontecem porque, em algum momento, alguém falhou ali na comunicação. Seja a minha comunicação na hora de te passar uma mensagem, seja você que não estava aberto a me ouvir. Então, eu acredito que, se uma empresa tem esse objetivo de crescer em todos os aspectos, acho que o principal investimento é em comunicação, é na comunicação com os colaboradores e mais. na comunicação interna também, de que forma que os colaboradores se comunicam com os seus superiores, de que forma que as novidades da empresa chegam para todos os funcionários. Porque, às vezes, isso acontece muito, eu já presenciei os funcionários, os colaboradores, ficam sabendo, de repente, de uma grande mudança, de uma grande reestruturação por outras pessoas, e não de forma oficial, né? Ou seja, falhou ali a comunicação interna. Se existe essa falha na comunicação interna da empresa, você imagina no escopo maior, né? Você imagina ali num contexto maior como é que isso funciona. É verdade, tem razão. Fora do ar, a gente estava falando a respeito daquela questão, né? Que muita gente diz, e foi o que eu te falei também, eu acreditei nisso durante muito tempo, e hoje você me trouxe um olhar diferente para isso, né? Essa questão de que comunicação não é aquilo que você fala, mas aquilo que o outro entende. E até, vamos dizer, 10 minutos atrás, eu posso te dizer que eu acreditava nisso. Você conseguiu me fazer mudar de ideia com relação a esse aspecto. Fala um pouquinho para a gente sobre a sua visão a respeito dessa fala, né? Desse acreditar, desse lema, desse princípio que é muito usado aí no dia a dia das pessoas. É, eu penso que seja um senso comum, né? Eu também cresci ouvindo isso. A comunicação é aquilo que o outro entende, não aquilo que você fala. E durante um tempo, pode ser que até eu mesmo tenha reproduzido isso. Mas eu realmente, depois de fazer uma reflexão, eu acredito que não é bem assim. Pode até ser, mas isso não é uma máxima. Porque se durante uma relação de conversa ali, de comunicação, se o outro não estiver disposto a me ouvir e a me entender, a gente não vai conseguir estabelecer essa conexão e essa conversa. Então, eu digo A, mas você está com aquele olhar enviesado, convicta de que está certa, você vai entender B. Você não abre espaço na sua mente para ouvir a minha voz. Então, é muito interessante, porque eu já passei por situações em que eu estava dizendo o A, mas estava chegando o B na pessoa. E aí eu falo, gente, mas eu estou dizendo isso. O que está saindo da minha boca é exatamente o que eu estou dizendo. Você está conseguindo entender? Porque está entrando uma coisa, uma versão distorcida aí no teu cérebro. E é por causa disso. Se a gente não vai para uma conversa, para uma comunicação, dispostos a largar ali aquelas, né, desarmados. A gente tem uma conversa desarmada. Se a gente não estiver disposto a compreender o que o outro está dizendo, não existe relação de comunicação. Eu posso até continuar discordando de você, mas é importante que eu esteja aberto a ouvir o que você tem para me dizer. Então, eu sugiro essa reflexão. Nem sempre comunicação é sobre aquilo que o outro entende, porque às vezes o outro não está disposto a me entender. Sim. Então, eu preciso ter clareza no que eu estou dizendo. Isso sim, é um fato. Eu preciso ser assertivo na minha comunicação, ter clareza na minha mensagem, falar ali da forma mais direta possível. Mas e o outro? Quem está me ouvindo? Está disposto a me ouvir? Está disposto a compreender, a interpretar o que eu estou dizendo? Ou está ali com o olhar enviesado, com aquela amarra? E aí, se for desse jeito, infelizmente não vai ter comunicação. É verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta a respeito, uma curiosidade que eu tenho, né? Repórter, por exemplo, você que trabalha com notícias variadas. Então, você fala de alegria, você fala de coisas importantes, utilidade pública, mas você trata de tristeza, de violência. Como que vocês fazem para poder transitar de uma coisa para outra é de uma maneira, de certa forma, natural, né? Precisa trazer essa empatia para o público, mas eu percebo que, eu não sei, a impressão que eu tenho daqui é que, num dado momento, vocês vestem um chapéu. Ó, o chapéu, estou alegre, preciso dar notícia de uma forma. Não, preciso trabalhar no outro. Como que funciona essa transição de uma coisa para outra? É, de fato, essa é uma questão mesmo, esse é um ponto e é algo que a gente precisa treinar a gente, né? Porque é verdade. Às vezes, no mesmo jornal, você vai dar uma notícia triste e você vai dar uma notícia um pouco mais alegre. E aí você precisa trabalhar também seu gestual, que também é uma forma de expressão, né? Também é uma forma de comunicação. Você precisa trabalhar a tonalidade da sua voz. Eu não posso, por exemplo, cobrir um velório e ter uma tonalidade de voz que esteja contrário àquilo que eu estou cobrindo, né? Então, aquele tom de voz mais alegre, aquele tom de voz mais acima, não. Isso também é um cuidado que você precisa trabalhar. Aquela tonalidade mais baixa, aquela tonalidade mais tranquila, até em respeito, de fato, ao que está acontecendo. Então, isso a gente vai trabalhando no dia a dia. Você está, por exemplo, cobrindo um show. O show do fulano de tal. Aí sim, a sua tonalidade de voz é diferente, as suas expressões faciais são diferentes. Isso eu penso que seja técnica, sim. É técnica de comunicador, mas além da técnica, por trás da técnica é o simples fato de você ser um ser humano. Não há condição de você estar, por exemplo, em um velório e estar feliz, porque é uma sensação terrível. É uma sensação horrorosa. Então, naturalmente, aquilo já se expressa no teu rosto, no teu olhar, na maneira como você se comunica. E, além disso, né? Além de todas essas nuances aí que você disse, né? Do lidar com a notícia mesmo, a gente precisa lembrar que um repórter, ele também é um ser humano. Então, vai ter dia que ele vai ter brigado com a esposa, que ele vai estar com um problema no banco, que ele vai estar com uma série de coisas, mas o público não tem culpa disso. Então, ele precisa deixar esses problemas em casa e, a partir do momento que ele passa a trabalhar com o público, a lidar com o público, o público não pode sequer desconfiar daquilo que está acontecendo. Eu penso que seja um exercício diário e eu não vou dizer para você que é fácil, porque realmente não é, não. Eu imagino que não seja, porque todo mundo tem dia difícil. Eu tenho dia difícil, você tem dias difíceis. E é muito difícil você conseguir separar isso. Mas, eu acho que a empatia, quando você falou, se colocar, você não usou essas palavras, mas eu imagino que seja isso que você tenha querido dizer, quando você vai dar uma notícia de um velório, você se coloca no lugar do outro, né? Então, a empatia deve fazer todo sentido. E, o que você falou a respeito da técnica, acredito que deva haver técnicas para isso também, mas, nenhuma técnica no mundo substitui a empatia, né? Exato. Quando você se coloca no lugar do outro, funciona super bem. Você sabe que quando eu tenho que cobrir velório, que é uma das coisas que eu menos gosto de fazer, aliás, eu não gosto de fazer, não conheço repórter que goste, mas eu conheço repórteres que lidam melhor com essa sensação. Eu abertamente falo que não gosto, mas quando é necessário fazer, preciso fazer. Mas eu tenho comigo essa questão da empatia porque, de fato, eu me coloco no lugar da pessoa. Eu, quando chego num velório, num local de crime em que eu preciso noticiar aquilo e que eu preciso conversar com uma família, eu sempre chego sem microfone, procuro chegar sem microfone ou, se estiver com o microfone na mão, com ele baixo, me aproximo da pessoa, me apresento e já digo o seguinte, Lúcia, olha, eu sou o Lucas, eu sou repórter do SBT, eu não gostaria de estar aqui, eu estou aqui apenas porque é função, é o meu trabalho, mas eu garanto para o senhor que eu não gostaria de estar aqui. E eu já me coloco dessa forma porque eu percebo muitas vezes que a forma da pessoa reagir até muda, porque muitas vezes a gente é colocado para fora, esses lugares, porque, óbvio, você precisa entender a dor da pessoa, ela está naquele turbilhão de coisa, a última coisa que ela quer fazer é falar com o repórter, com o jornalista. Mas eu sou sempre muito sincero. Então, eu já digo, olha, eu não gostaria de estar aqui, mas faço parte do meu trabalho. Isso aconteceu muito recentemente, naquela tragédia do avião que caiu em Vinhedo. Aquele avião que saiu de Cascavel, matou mais de 60 pessoas. Eu estive em Cascavel, cobri vários dos velórios. Que sensação terrível, que energia ruim de você ter que chegar nas famílias para poder conversar. É claro que se tornou ali algo midiático, mas muitas famílias não estavam interessadas em tornar aquilo público, pelo menos não naquele momento, porque eles estavam com aquela dor consumindo. Não é verdade? E eu tive... E isso é uma postura que eu tenho, de falar, olha, eu não queria estar aqui, mas faz parte do meu trabalho. E num desses velórios que eu cobri, eu cheguei para o pai de uma das vítimas, falei exatamente isso, e ele me deu um abraço, eu dei um abraço nele, e ele falou que entendia que aquele era o meu trabalho, e que inclusive ele entendia que o meu trabalho poderia ajudar de certa forma a cobrar justiça por aquilo que aconteceu. Então, você percebe que sendo empático, você acaba inclusive às vezes, vou colocar entre aspas essa expressão, desarmando aquela pessoa que talvez estivesse numa tendência de te atacar, de pedir para você se retirar. Por quê? Porque ela está cheia de dor. Eu, se estivesse no lugar dessa pessoa enlutada, estou dizendo isso com todo o coração, eu não iria querer dar entrevista. Então, eu consigo compreender quando a pessoa não quer falar comigo. Perfeito, perfeito. Durante a nossa conversa também, você falou a respeito do gestual. É que a comunicação vai além daquilo que a gente fala, mas está relacionada também com o seu gestual. Fala um pouquinho mais para a gente a respeito disso. É isso, é porque muitas vezes a gente fala uma coisa, a boca fala algo, e às vezes a nossa expressão ela diz outra. Então, é aquilo que eu disse para você, você não pode dar uma notícia triste com expressões faciais de alegria ou com gestos muito severos ali, muito expressivos. Eu acho que tudo tem que ser contido. Vamos trazer um pouco mais para a realidade dos empreendedores. Você vai vender um produto, um produto que você acredita, um produto que vai fazer bem para a saúde, por exemplo, você não pode estar com uma expressão muito travada, muito tímida, muito fechada. O vendedor, ele precisa ser comunicativo e eu tenho até impressão, tá? Isso é uma impressão porque eu não sou vendedor, mas, por exemplo, o meu pai é. Meu pai trabalha com vendas, mas eu acredito que o vendedor é aquela figura que precisa estar sempre alegre. Pelo menos dentro do contexto do trabalho, no momento em que ele está ali tentando fazer o convencimento, ele precisa usar esses gestos de mais alegria, de mais harmonia. Quando você vai falar de um produto que é bom para a saúde, sua expressão precisa representar isso. Aquela expressão de alegria, de satisfação, aquela expressão de alegria. Você está falando de um produto que vai mudar a vida das pessoas. Usar essas palavras certas ao mesmo tempo que você usa as expressões corretas. Então, não dá para um vendedor ou para um colaborador, para um consultor que seja a expressão utilizada, não dá para ele oferecer um produto que se vende ali como algo que vai melhorar a vida das pessoas com aquela cara fechada, com aquela expressão sisuda. Ele precisa estar leve, ele precisa estar feliz com aquilo que ele está dizendo, acreditando que aquilo que ele está falando é a mais pura verdade. Legal. Ele precisa ser um entusiasta, né? Daquilo que ele representa. Perfeitamente. Não faz sentido se não for um entusiasta. Quando você chega muxoxo para falar a respeito de uma coisa, que vai transformar o cabelo de alguém, a pele de alguém, aquele perfume incrível, aquele hidratante maravilhoso, não pode trazer isso, né? Tem que ter... Você já reparou, Lucinha, você já reparou, a gente que acompanha a televisão e tudo mais, sempre tem os chamados de merchandising, os merchandising. Você já reparou que os vendedores que vão ali oferecer produtos, eles estão sempre para cima, né? Ele sempre começa com aquela alegria, né? Eu tenho a solução para a sua vida, com aquela expressão mais, né? E aquele sorrisão, porque faz parte disso. Você sabe uma coisa? Eu penso o seguinte, mesmo que a pessoa não vá comprar o seu produto naquele momento, eu acho que você já ganhou se a pessoa parar para ouvir o seu produto. Então, eu estou assistindo a televisão, está me fazendo ali uma propaganda de algo que vai reduzir a queda de cabelo, vamos supor. Eu posso não comprar aquilo, porque talvez eu não esteja passando por aquilo naquele momento. Mas se eu parar para ouvir, eu acho que você, como empreendedor, já ganhou. Porque quando eu precisar, eu tenho certeza de que é de você que eu vou me lembrar. Verdade, verdade. Muito legal. É aquela história, né? Como dizia o velho guerreiro, o Chacrinha, quem não se comunica, se trombica. Vai se dar mal, com certeza. É, por aí. Não vai ter jeito, né? Não vai ter jeito. Lucas, valiosíssimo todas as dicas que você está dando aqui para a galera. Você falou a respeito de simplicidade dentro da comunicação. Fala um pouquinho mais para a gente a respeito disso, de como você ser simples e assertivo naquilo que você comunica. Eu penso que a gente tem que estabelecer algumas palavras-chave. Então, se você vai oferecer um produto, um serviço, qual é a palavra-chave que define aquilo que você está oferecendo? É saúde, é beleza, é satisfação, é autoconhecimento, enfim. Qual é a palavra que você acredita que define o produto que você está oferecendo? Depois que você definiu isso, você passa a usar isso com muita frequência. E você passa a usar isso de uma forma mais assertiva. Você vai entrar na mente da pessoa de uma forma muito tranquila, porque é aquilo que você está oferecendo, é aquilo que você acredita. E eu acho que estabelecer palavras-chave que definam um produto, um serviço, seja o primeiro passo. Depois, é você se colocar na condição daquela pessoa. Você é um empreendedor, você é um consultor, você é um vendedor, se coloque em pé de igualdade com a pessoa que está te ouvindo ali, com quem está ali ouvindo aquilo que você tem para dizer. Usando realmente palavras simples. Olha, eu usei, eu sou como você, eu tinha queda de cabelo, olha como resolveu. A pessoa vai se conectando com você. Eu percebo que as pessoas se conectam muito quando elas percebem que a gente é gente como elas. Eu falo isso agora como repórter. Quando a gente tem a oportunidade de conversar ali com as pessoas, que as pessoas percebem que nós só aparecemos na televisão, mas que nós somos pessoas iguais a elas. E também passa por perrengues, por dificuldades. Eu acho que isso por si só já estabelece uma conexão. Eu acredito muito em energia. Isso por si só já estabelece essa relação de energia. Então, você que é empreendedor, que é comunicador, você que é consultor, é isso. Estabeleça as palavras-chave que definam o teu produto e estabeleça uma conexão com o teu cliente. Isso já é uma comunicação assertiva. Que ele perceba que você é como ele e que ele perceba verdade nas suas palavras. E aqui eu vou ser obrigado a voltar na questão do propósito. Quem estabelece aquilo como uma missão, como um propósito, naturalmente, já está com a verdade. E não dá é para você vender uma coisa que você não acredita. E torna aquela coisa forçada. A gente não pode subestimar o público, não pode subestimar o cliente, porque as pessoas estão cada vez mais espertas. E elas percebem quando você está querendo apenas ganhar dinheiro em cima delas e não, na verdade, oferecer algo que de fato vai mudar a vida delas. Maravilha. Perfeito, Lucas. Lucas, eu tenho aqui algumas perguntas que a gente recebeu dos nossos internautas. E a primeira delas é a seguinte. Como é trabalhar em uma emissora que foi marcada pela trajetória de uma figura tão icônica como Silvio Santos? Olha, trabalhar no SBT para mim traz um pouco até daquela questão da memória afetiva justamente por isso. Acho que todos nós crescemos assistindo o Silvio Santos, assistindo os programas do SBT. O SBT é uma emissora simpática, é uma emissora que traz alegria, transmite isso, aquele espírito de entretenimento. E quando eu recebi o convite para trabalhar no SBT, isso foi uma questão que me pegou bastante, de pisar onde o Silvio Santos pisou, de pisar numa estrutura, num lugar que o Silvio Santos pensou, montou e a duras penas conseguiu organizar. então realmente fazer parte dessa história para mim é algo que já é bastante significativo para a minha carreira, de ter a oportunidade de transitar ali, de conhecer pessoas, de ver inclusive pessoas que eu só via também pela televisão e está sendo realmente uma grandiosíssima oportunidade. É uma pena que a gente tenha perdido o Silvio ou como algumas pessoas costumam dizer, a gente perdeu o Cenoura Bravanel, porque o Silvio Santos permanece vivo, eterno e vai ser assim para sempre. Eu acho que a minha maior frustração talvez não tenha sido, tenha sido na verdade, não ter tido a oportunidade de apertar a mão do Silvio, de me apresentar e de conhecê-lo, tirar uma foto, de falar com ele. Mas eu tenho convicção de que ele está ali no SBT, porque a gente anda pelos corredores e a gente sente em cada detalhe a presença do Silvio. Então realmente é uma sensação que é difícil até de descrever, mas é de fato algo muito incrível poder estar naquela emissora e ser colaborador de uma empresa que foi pensada, que foi criada, que foi desenhada pelo Silvio Santos. Outra pergunta aqui, quais lições ou valores do estilo de comunicação de Silvio Santos você acredita que ainda são aplicados e reconhecidos dentro da emissora? Eu penso que autenticidade, eu penso que alegria, tanto é verdade que durante a cobertura da morte do Silvio, a recomendação que nós recebemos era para tratar aquilo como uma homenagem, lembrando do Silvio alegre, lembrando do Silvio que dava a gargalhada, lembrando do Silvio que entrava na casa das pessoas para fazer o povo sorrir. As pessoas não querem lembrar do Silvio com tristeza e essa foi uma recomendação e eu achei de uma grandeza da família Bravanel sem tamanho, porque é isso, é lidar com o momento que é triste, naturalmente triste, mas com aquela vertente do Silvio, falar dele com alegria, falar dele com sorriso, falar dele com essa memória afetiva. e eu acredito que a comunicação do Silvio foi assertiva, Lúcia, porque o Silvio conseguia e, aliás, eu acho que o Silvio foi o maior vendedor de todos os tempos, não só dos produtos das empresas dele, mas de sonhos, de alegria, de conseguir fazer com que as pessoas parassem na frente da televisão para ficar assistindo ele por horas, horas e horas. Por quê? Porque ele levava a alegria de uma forma muito espontânea, ele era autêntico. Então, eu acho que uma comunicação autêntica, uma comunicação verdadeira, uma comunicação que cria vínculo e conexão seja o principal legado que ele tenha deixado para a gente que trabalha com comunicação. Olha só, tem em relação com a minha próxima pergunta. Você acredita que a forma carismática e simples de Silvio Santos foi um diferencial nas técnicas de vendas que ele aplicava? Totalmente. Totalmente. Tanto é verdade que quando você fala de alguns produtos, você já lembra do Silvio, né? Você fala de Jequiti, você já lembra do Silvio. Você fala da TLC, você já lembra do Silvio. Então, são produtos que têm a cara e têm a marca dele. Eu quero dizer que o Silvio conseguiu dar a cara dele às empresas por conta da autenticidade, por conta da verdade que ele transmitia. O Silvio transmitia a verdade. Transmitia a verdade dele. Ele acreditava naquilo que ele estava falando, naquilo que ele estava dizendo, naquilo que ele construiu. Então, eu tenho a convicção de que esse carisma, que é natural, eu acho que a pessoa nasce com carisma. Existem pessoas que talvez sejam um pouco menos, mas com técnicas conseguem destravar. Mas existem coisas que eu acredito que são dons. Existem coisas que eu acredito que são do ser humano, da essência, da natureza. O Silvio foi um grande vendedor desde sempre e um vendedor dele mesmo. Porque o que é que explica uma pessoa que começou lá de baixo ter se tornado um dos maiores nomes da comunicação brasileira? Ele foi capaz de se vender, de vender o perfil, de vender ele como imagem, ele como produto. Maravilha isso. Tem muita gente dentro do nosso negócio que fala assim, você vai convidar pra poder apresentar o projeto? Fala assim, ah, mas eu não gosto de vendas. E tá aí um ponto, né? Todo mundo é vendedor o tempo todo. Se você não tá vendendo alguma coisa, se você não tá vendendo alguma coisa que seja física, você tá vendendo você mesma. Então, a primeira coisa, o Silvio, ele foi primeiramente vendedor dele mesmo. É isso. Exatamente. Ele soube como ninguém vender a imagem dele, né? Nas primeiras oportunidades da vida dele, ele se vendeu. E teve aquela postura de ir pra cima, de querer mais, de se colocar como opção, como alternativa, de ser testado. Ele soube se vender. Ele tinha já talento. Uma coisa que nasceu com o Silvio, ele tinha esse talento. Mas você sabe, Lúcia, que eu conheço muitas pessoas que têm talento e que não conseguem extravasar isso. Pessoas que não conseguem colocar isso pra fora, porque tem dificuldades de se apresentar, tem dificuldades de se vender. Eu digo pra você que eu tenho dificuldade de falar de mim mesmo. Porque algumas pessoas, elas conseguem, como ninguém, falar delas mesmas. Eu tenho um pouco de dificuldade de falar de mim mesmo. Mas eu tenho dentro de mim uma convicção. Aquilo que eu já fiz, aquilo que eu já realizei. E hoje, por exemplo, ter sido chamado por vocês aqui pra poder participar, me traz a segurança de que esse trabalho, ele é, de certa forma, reconhecido na comunicação, naquilo que eu me especializei, naquilo que eu me preparei. Então, tudo que eu tô falando aqui, eu tô falando do coração. É a minha verdade. Eu vivo comunicação todos os dias. Ainda que eu não esteja dentro de uma empresa, vendendo, como é o caso de vocês, eu tenho certeza de que aquilo que eu faço, aquilo que eu acredito, pode servir e ajudar pessoas, como vocês aí, que são empreendedores, consultores, a pegar essas técnicas, essas dicas que a gente usa no dia a dia do jornalismo, da comunicação, pra aplicar no dia a dia de vocês. Porque, no final das contas, comunicação engloba muito mais do que jornalismo. Comunicação engloba qualquer relação com o outro. E vendas, nada mais é do que essa relação com o outro, do que essa conexão. Então, só voltando pro Silvio. O Silvio foi esse cara que tinha um dom, tinha um talento e soube como ninguém pôr isso pra fora, vender com humildade, com responsabilidade, e com carisma a imagem de empreendedor, empresário, que se tornou um grande empresário e ainda de quebra o maior comunicador de todos os tempos. Maravilhoso. Se a gente fosse olhar, assim, hoje, a partir da visão do Lucas, né, Silvio Santos como vendedor, quais as características que você evidenciaria e você acredita que do Silvio Santos é vendedor, todos os outros vendedores precisariam ter? Carisma, se você é uma pessoa que acredita que não tem o carisma, que é uma pessoa um pouco mais retraída, trabalha isso. Existem técnicas e formas de você quebrar paradigmas e de você destravar pra que você consiga desenvolver um bom trabalho pra que você se comunique de forma assertiva. Então, acho que carisma é essencial, é bastante importante. Essa relação de levar alegria através das palavras, então, leve alegria através daquilo que você está oferecendo, coloque esse sorriso aí, vista teu melhor sorriso e venda com a certeza de que aquilo vai mudar a vida da pessoa para a qual você está conversando. Então, essa relação de se preocupar em se conectar com a pessoa é muito importante. Porque, no final das contas, eu acredito que venda não é apenas eu tentar convencer você a comprar o meu produto. É primeiro eu ganhar o teu coração pra que depois eu ofereça o meu produto. Então, essa conexão a ela é essencial. Autenticidade. Uma comunicação autêntica é aquela comunicação que não é decorada. Você não vai chegar com um texto pronto, um texto decorado da equipe de marketing pra apresentar pro teu cliente. Você vai chegar com a tua autenticidade com o teu texto, com a tua fala, com a tua oratória. E você acredita naquilo. Você realmente está pondo pra fora aquilo que você vivenciou e que você já experienciou. Então, eu acho que isso é fundamental. Trabalhar sempre com a verdade. Eu sei que o grande objetivo é faturar, é ganhar dinheiro. Sim, todos nós trabalhamos pra isso. Mas, quem está com a verdade tende a ir mais longe. É você falar daquele produto, daquilo que você quer oferecer, com verdade mesmo. Oferecendo realmente com coração aquilo. É tratar as pessoas com respeito, que eu acho que é uma coisa que o Silvio fazia bastante. E eu acho que talvez um quinto ponto, nós poderíamos aqui elencar vários outros, mas eu acho que, na verdade, é de fato você trazer a pessoa pra perto de você, que eu acho que até já se confunde com o que eu disse, de estabelecer essa conexão. Eu acho que é o mais fundamental. A pessoa, ela para pra te ouvir e ela se sente conectada com você, com as tuas palavras, com a mensagem que você quer passar. Excelente. Você falou a respeito de conexão, né? Eu vou contar pra você um ponto a respeito do nome do nosso empreendimento. Então, a nossa empresa se chama New Connect. E ela foi fundada lá em 1994 e nós iniciamos com... A gente só tinha a parte cosmética, a gente não tinha a parte de nutracêuticos. Então, quando a gente começou em 1994, na hora da escolha do nome, eu fiquei assim, meu Deus do céu, mas por que esse nome, New Connect, não tem nada a ver com a parte de cosméticos, né? Por que não um nome que conectasse ali? Ainda pensei algo do tipo, poxa, Natura, tem alguma relação, né? Boticário ali, enfim. Mas New Connect pra uma empresa de cosméticos, pra mim não fazia muito sentido. E aí, naquela ocasião, minha mãe disse o seguinte, olha, foi esse o nome que Deus preparou e é esse o nome que vai ter. E eu falei, ok, achei esquisito e a vida seguiu. E eu nunca, né, não vou dizer que não gostava, mas não gostava nem desgostava, pra mim não fazia sentido. Porque precisava ter ali alguma conexão com o produto. E aí, à medida em que o tempo foi passando, eu fui entendendo que a New Connect não é uma empresa de produtos. ela é uma empresa de conexão com pessoas, né? Então, o nosso objetivo é levar uma oportunidade genuína pra milhares de lares de famílias brasileiras que desejem renda extra ou renda principal pra poder estar mudando ali a realidade das suas vidas. Porque foi o que aconteceu com a vida da minha família. E aí, eu comecei a entender que o nome New Connect, nova conexão, ele tava completamente relacionada com o propósito do nosso negócio e não necessariamente com o produto diretamente. Porque o que nós estabelecemos? Conexões. O que nós incentivamos as pessoas? Quem usa, confia. Quem confia, transmite confiança. E pra isso, você precisa gerar o quê? Conexão. E mais do que nunca, hoje, aqui nesse podcast, ouvindo você falar a respeito de toda essa questão da comunicação, de gerar conexão, de tratar com o propósito, eu tenho mais do que certeza absoluta que lá em 1994, na escolha desse nome, ele fez todo sentido. Eu que não tava preparada pra poder entender o nome da nossa empresa naquela ocasião. É que, na verdade, foi durante o processo, então, que você percebeu qual era, de fato, o propósito da empresa. Isso é natural. É importante. O processo, ele é valioso e interpretar o processo é ainda mais valioso. É ainda mais importante. Toda vez que eu falo de comunicação, eu sempre uso a palavra propósito e, às vezes, eu posso até parecer repetitivo, mas a ideia é que eu seja repetitivo, porque eu não acredito em nada que não haja propósito. Eu não acredito em nada que não tenha propósito. Porque, veja bem, qual é o sentido de você acordar cedo e trabalhar se aquilo não tem propósito? se aquilo não faz o menor sentido para você mesmo? Qual é o sentido? Então, eu entendo a comunicação como propósito e eu sempre digo para as pessoas, quando eu tenho uma oportunidade, faça absolutamente tudo, tudo aquilo que você se procura fazer, faça com propósito, enxergue propósito, enxergue sentido. porque você vai ter dias difíceis, dias estressantes e o que não vai fazer, que vai impedir que você pare, que vai impedir que você desista é justamente o propósito. Se estiver lá deitado, descansando, você vai lembrar, mas para que eu faço isso? Sim. Ah, beleza, amanhã vai ser um novo dia, eu vou continuar. Olha, eu digo para você hoje, fiquei muito feliz com tudo que você pontuou e tenho certeza que alguns conselhos que você deu aí, como por exemplo, a questão da importância da palavra-chave para poder falar a respeito de um determinado produto. Está aí um ponto que eu nunca tinha me atentado, então escolha uma palavra-chave para aquele produto e na hora que você for falar, fale a respeito dela inúmeras vezes e isso foi muito legal que era uma coisa que eu não tinha me atentado, mas sobre outras coisas que a gente já pratica aqui, essa questão do workshop de produtos para as pessoas saberem mais sobre isso, então a gente já está investindo em comunicação, você ao longo do podcast você falou sobre a importância de investir em comunicação e a New Connect tem feito isso, então eu falei, ufa, caminho certo, legal. Outra coisa que eu percebi aí a respeito do caminho certo foi sobre o propósito, né, então sempre que nós iniciamos os nossos treinamentos, a gente fala assim, o que você busca para a sua vida? o que faz sentido para você? Qual é o seu sonho? Porque haverão dias maus e no dia em que você tiver esse dia ruim, você precisa entender por que é que você está se movendo, então se você não sabe qual é o seu propósito, qual é o seu sonho, o que é que você está buscando, você não vai entender, pô, a unha está encravada, não, hoje eu não quero sair para poder vender porque minha unha está encravada, hoje está muito sol, hoje está chovendo, então assim, todo motivo vai ser motivo para você desistir, agora quando você tem um propósito arraigado, um sonho claro, pré-estabelecido na sua vida, você começa a entender, não, hoje não é dia de desistir, porque eu preciso, eu tenho propósito, eu tenho sonho, eu tenho, sabe? E aí, quando você falou disso, eu, uau, mais um ponto aí, estamos no caminho certo. Eu acho que, esse é o ponto, eu sustento isso, acho que a gente tem que se dedicar ao máximo para que todos os dias seja uma vitória nossa, eu penso que a nossa maior luta, a nossa maior competição não é com o outro, mas é com nós mesmos, porque, como você disse, tem dias que a gente não vai querer sair de casa, dias que a gente vai procurar motivos para que a gente se sabote, e aí, se a gente não tiver muito forte dentro da gente, o que é que nos move, o que é que eu quero, o que é que eu estou fazendo, eu tenho convicção de que se a gente não tiver isso muito bem plantado dentro da gente, a gente vai dar realmente ouvidos a essas vozes que muitas vezes querem deixar a gente para baixo. Eu acho que a gente tem que batalhar todos os dias para alcançar o melhor e por mérito, e seja mérito nosso que a gente tenha essa consciência de mérito. Eu, esse é um assunto talvez até um pouco polêmico, algumas pessoas não acreditam em meritocracia porque eu acredito que elas não entendam muito bem o conceito de meritocracia, porque toda vez que a gente fala de meritocracia, se estabelece uma relação de competitividade entre aquele que é mais rico e aquele mais pobre, aquele que naturalmente vai ter uma oportunidade a mais, aquele que vai ter uma oportunidade a menos. mas a minha análise de meritocracia não passa por competitividade por quem larga na frente ou por quem larga atrás. Para mim, meritocracia é quando eu consigo dar um passo que seja à frente por meu mérito. Então, é claro que uma pessoa de família rica vai ter oportunidades diferentes de pessoas que não nasceram numa família rica. Porém, se você, por exemplo, mora numa comunidade e você faz coxinha para vender. Por mérito, você pode ser o melhor vendedor de coxinhas daquela região. E logo, logo, você vai estar chegando em outras regiões. E às vezes, o cara que é rico, que teve todas as oportunidades, por mérito, não vai alcançar coisa nenhuma. Porque está lá só porque foi colocado, só porque foi posto. Por que eu entrei nessa história? Porque eu acho que todos nós temos que, por mérito, tentar chegar adiante e esquecer a realidade do outro. É focar na sua realidade. Qual é o recurso que você tem hoje? Quais são os instrumentos que você tem hoje? Usa esses instrumentos para ser o melhor e, por mérito, conseguir dar um passo atrás. Não importa que seja um passo, não precisa ser dez. Pode ser um para frente e não pode ser um para trás. Olha só. Eu queria te prender aqui o dia todo. Está excelente o conteúdo. tudo assim maravilhoso, mas sei que você tem uma vida aí bastante corrida. E a minha próxima questão ia ser qual o conselho que você dá para a nossa audiência? Mas você já deu aí um montão. Mas se você quiser complementar, fica à vontade. Olha, eu acredito que a audiência de vocês aqui seja grande parte de empreendedores, vendedores, consultores. Mas pode ser que existam pessoas também que não estejam nessa área e que igualmente vão receber essa mensagem. afinal de contas foi o que a gente disse, a comunicação assertiva precisa atingir a todos. Então se eu puder dar uma dica para você que nos assiste, para você que nos acompanha aqui, é que invista na sua comunicação. Eu sei que comunicação é uma coisa abstrata, a gente não consegue pegar. Muitas vezes a gente tem dificuldade de acreditar naquilo que não é palpável. mas acredite, investir na comunicação, em como você se apresenta, em como você se articula, em como você se fala, em como você se apresenta ao mundo, vai realmente mudar a sua vida. Invista na comunicação dentro da sua casa, falando melhor com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, na comunicação dentro do seu trabalho, na comunicação na sua comunidade. Você percebe que comunicação, no final de tudo, é a base de todas as coisas. Quando você se preocupa com o que você fala, mas aqui eu acho que vai a dica de ouro, se preocupe também com o que você ouve, em como você ouve. Muito importante que você não tenha um olhar enviesado sobre tudo, porque isso acaba travancando o processo de comunicação. Seja aberto a ouvir e a falar. É isso que constrói a comunicação. Você pode continuar com a sua opinião, só que se permita ouvir o que o outro tenta dizer, e invista bastante naquilo que sai da tua boca, nas suas palavras. E para você que é vendedor, para você que é consultor, que eu acho que é o grande público aqui desse programa, igualmente invista na comunicação e fale com verdade, fale com propósito e saia de casa todos os dias disposto a criar conexões, porque eu acho que esse é o segredo para que você seja um vendedor diferenciado. Não é aquele vendedor que vai sair com um textinho pronto da agência de marketing, não. É aquele vendedor que de fato fala com verdade e fala com coração. Lucas Carvalho, prazer enorme ter você aqui no Newcastle. Foi valiosíssimo. Tudo que você dividiu aqui com a gente, estou extremamente feliz com a sua participação. E quero aqui me despedir do nosso público e dizer para vocês, todas as terças-feiras um episódio novo do Newcastle, sempre voltado para o empreendedorismo. então não perde por absolutamente nada. Eu tenho certeza que com essas dicas você vai mudar os seus resultados. Fiquem todos com Deus e até o próximo episódio do Newcastle. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.